Direto da redação Mas eu chamo a atenção aqui para algo que o ministro do trabalho mencionou agora, Luiz Marinho, porque segundo ele, a redução na taxa de juros poderá permitir que o mercado de trabalho ele seja retomado com mais ênfase. Porque com a taxa de juros no patamar em que está, o Brasil tem a taxa de juros mais elevada do mundo. Então a opção preferencial para quem é investidor, para o mercado, não é o investimento na economia, na geração de empregos. É o capital na compra de títulos da dívida pública. É o capital inerte, é o rentismo, não é o mercado de trabalho, não é a indústria. Então o que o governo quer baixar, quer a redução da taxa de juros, é na verdade permitir que a economia seja retomada, que os investimentos, eles sejam direcionados a outros setores da economia que terão reflexos na geração de empregos, empregos com carteira assinada. Então essa é a tese que o governo defende. Já o Banco Central, ele tem uma autonomia, o presidente do Banco Central não é nomeado pelo governo, ele tem mandato. Então o Banco Central autônomo, ele faz o que bem entende-se. O COPOM se reúne, que é o Comitê de Políticas Econômicas do Banco Central, define ali quais são as regras do mercado, a taxa de juros, e dali se institui o patamar de uma taxa de juros que passa a vigorar, que é a taxa Selic, que no Brasil hoje está no patamar de 13,75%. E repetindo aqui, dando ênfase, é a taxa de juros mais alta do mundo. É a taxa de juros mais elevada do mundo. É a taxa de juros no Brasil. Isso tem dado uma polêmica tremenda. O Aurélio Valporto, que é economista, presidente da Abradinho, da Associação Brasileira de Investidores, em artigo no jornal Diário da Guanabara, deixa eu até dar uma lida aqui, no que escreveu Aurélio Valporto, ele criticou enfaticamente essa política de juros, de juros elevados do Banco Central, e criticou, inclusive, o depoimento do Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, em recente audiência no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quando ele foi falar justamente sobre a taxa de juros. E na reportagem aqui, tem, nessa reportagem aí, nesse artigo do Aurélio Valporto, tem um vídeo aí com a reportagem do que disse o presidente do Banco Central. Tem aí, tem como colocar aí, Júlio? Aí, o Diário da Guanabara, vai lá, tem a... Depoimento de Campos Neto no Senado atesta a falta de coerência lógica do Bacen. Bacen aqui, ele disse que é o Banco Central. Não, a reportagem é outra. O Campos Neto. Essa. Você tem como rodar esse vídeo aí? Roda esse vídeo aí, por favor, para a gente saber o que o Roberto Campos Neto disse lá, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Por favor, vamos... 2021 e foi elevada 12 vezes. Saltou de 2% até se estabilizar em agosto de 2022 em 13,75%. Motivo de críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que desde o início do governo, argumenta que essa taxa impede o crescimento econômico do país e dificulta o acesso ao crédito. Aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central explicou o que a autoridade monetária avalia na hora de estabelecer os juros. Nós olhamos a inflação corrente, então, como que está a inflação corrente, quais são os aspectos da inflação corrente que chamam a atenção, se tem alguma coisa na inflação corrente que nos permite ver a inflação futura. Nós olhamos a capacidade da economia de crescer sem gerar inflação, então a gente, por exemplo, vê que tiveram várias reformas que foram feitas que melhoram essa capacidade, a gente chama isso de ato do produto, e a gente olha a expectativa de inflação. Para afastar as críticas de que a taxa de juros tem um componente político, Roberto Campos Neto destacou que a taxa de juros começou a subir, mesmo em ano eleitoral. Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral, mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu inclusive antes de grande parte dos outros países, que o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral. E reforçou a importância da autonomia do Banco Central, citando inclusive economias de países que sofreram golpes, como a do Peru, e que também tem um Banco Central independente. O presidente do Banco Central lá, que inclusive é meu amigo, Rúlio Velarde, ele está lá desde 2007. Já passou presidente, entrou presidente, saiu presidente, teve golpe, contra-golpe. E você olha os mercados no Peru, a instituição do Banco Central é tão forte, que se a gente olhar o gráfico de baixo, a comparação dos juros do Peru com os juros dos Estados Unidos, mesmo durante esse período de tantas crises internas, ele quase não descolou. Roberto Campos Neto respondeu também a críticas de que a meta da inflação poderia ser mais alta para permitir uma redução maior dos juros. O problema de ter um pouquinho mais de inflação é que um pouquinho mais de inflação acaba virando muito mais inflação. E os mecanismos de indexação no Brasil são muito presentes. E tem vários estudos que mostram, inclusive outro dia tinha um artigo de jornal mostrando que acima de 4,5% a inflação começa a indexar rápido. E a gente vê aqui o caso da Argentina, que é um caso onde a inflação saiu de controle, e quem sente mais com a inflação é quem é o mais pobre, porque ele não tem a renda protegida. Com a queda da inflação e caso consigamos aprovar o arcabouço fiscal com um texto que traga segurança ao governo, ao mercado e aos investidores, esses dois elementos seriam suficientes para projetar uma redução da taxa básica de juros. Em relação ao fiscal, como eu sou banco central, eu vou me ater aqui a dizer que o que a gente tem dito, que a gente entende que o arcabouço remove o risco de cauda de ter um aumento grande, vamos dizer assim, uma piora grande na trajetória da dívida. E vamos lembrar que não tem relação mecânica. O que a gente precisa é que esse canal de expectativa ou canal de projeções, junto com esse canal de credibilidade que a gente mencionou de várias formas aqui, que ele atue de forma a propiciar a possibilidade do governo, do banco central, eventualmente cair os juros. O senador Cid Gomes trouxe ao debate a relação entre o aumento da taxa de juros e a dívida pública, mostrando que quanto mais altos os juros, maior será a dívida do governo federal. E disse que se o Brasil tivesse uma taxa de juros igual a dos Estados Unidos, que está em 4,5%, teria economizado 510 bilhões de reais em pagamento da dívida. A política, por mais que o senhor não deseje, está presente nessas questões. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro. Vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública notória. Olha, o banco central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O banco central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas, nessa hora, eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair. Por favor. Obrigado. O banco central não é culpado por todas as mazelas que foram descritas. É verdade, a taxa de juros é alta e a gente tem que baixar. E a gente quer baixar. E é importante fazer um trabalho para isso. Mas não podemos confundir a causa e o efeito. Não é o banco central que faz a dívida ser alta. É a dívida alta que faz o juros ser alto. E a mesma coisa acontece no banco. Quando você vai no banco e pede o dinheiro prestado e só a dívida é muito alta, o banco cobra mais do que uma pessoa que tem dívida baixa. E não é o banco central que estipula esses juros. Os juros são de mercado. Olha, ele ficou visivelmente nervoso, hein? É visível o nervosismo do presidente do banco central, Roberto. Foi visível, né? Durante a participação nessa audiência pública, nessa audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então você veja que ele ficou desconcertado diante dos senadores. O Cid Gomes, senador pelo Ceará, é irmão do ex-ministro Ciro Gomes, que foi candidato à presidência, foi governador do Ceará também, né? Ele deixou o Roberto Campos desconcertado ao entregar um boné ali do Banco Santander durante a audiência no Senado. E o próprio Roberto Campos Neto, ele admite logo depois do que ele está falando ali que é necessário baixar os juros. Mas quem dita os juros não é o banco central, mas é o mercado, porque o banco... Na verdade, o que significa taxa selic? Para que as pessoas entendam. É o governo dizendo, é o banco central dizendo quanto o governo vai pagar de juros para quem é credor do governo, para quem compra título da dívida do governo. Então, quem é que tem título da dívida do governo? Quem é que investe em compra de título do governo? O Faria Lima, é banqueiro, é o mercado financeiro, são rentistas. Então, a política de juros altos, a taxa selic, ela favorece, ela permite maior rentabilidade para quem empresta dinheiro ao governo, para financiar dívida do governo. E a taxa selic, nesse patamar, aí é que o governo, assim, toca na ferida, diz o seguinte, que eleva o endividamento do governo. A taxa de juros em 13,75% eleva o nível de endividamento da máquina pública. E há todo um arcabouço jurídico que não permite investimentos porque o governo tem teto de gastos, aí tem teto de gastos para garantir pagamento de dívida, para garantir ao credor do governo que ele vai receber com a taxa selic nesse patamar. Então, foi construído, assim, todo um arcabouço. O Banco Central Independente, ao longo desses anos, construiu-se todo um arcabouço. Isso, assim, no curto período da passagem de Michel Temer pelo governo, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, naquele curto espaço de tempo, o Temer entrou para fazer esse trabalho sujo, porque não tinha popularidade nenhuma, saiu como o presidente mais impopular da história do país, e entrou para fazer esse trabalho sujo, criar esse arcabouço que o país tem dificuldade hoje de sair disso. Está amarrado nessa taxa de juros aí de 13,75% com o presidente do Banco Central, que não é eleito pelo voto popular, fazendo o que ele bem entende. Isso é de uma anomalia completa, uma anomalia escandalosa.